Depois de uma vida toda dedicada ao trabalho, os planos do Rangel eram se aposentar agora aos 50 e viajar o mundo todo com a Jaqueline. Mas o teste de gravidez dela deu positivo. Ele na hora ficou todo feliz. Eu fiquei meio em pânico, meio em choque, porque eu não estava esperando, né? E ele já ficou todo feliz. E veio embora na hora que ele chegou. Eu estava suando, minha mão suando, nervosa, aquela ansiedade de, ai meu Deus, será que ele vai achar ruim, né? E ele, todo satisfeito. A bebê hoje tem cinco meses. É a caçula de cinco filhos. Na outra ponta do primeiro casamento tem a Thaisa, de 28 anos, que mora no Canadá. Quando a mais velha nasceu, o Rangel tinha só 19 anos. Ele conta que já trabalhava como enfermeiro e chegava a ficar até sete dias fora de casa. Nossa, era a realidade quando ele estava em casa. Entendi. E esse exemplo... Quando estava, a gente chegava cansado, mas a gente estava sempre junto, mas era bem complicado mesmo. Como viajava muito, porque fazia transporte médico aéreo, o cansaço impedia, muitas vezes, de brincar com os filhos. Os momentos que a gente tinha mais próximos eram as coisas que a gente fazia lá em casa, as brincadeiras que a gente tinha. A gente tinha um monte de fotos juntos, jogando futebol lá dentro de casa e tudo. Na hora que ele ia deitar, que era mais o momento que a gente ficava junto. Hoje, é tudo diferente. Quando eu não estou trabalhando, eu estou em casa e eu que cuido dela. Eu que dou comida, que dou banho, eu que troco fralda, eu que cuido dela. Minha esposa sai cedo para o trabalho e eu que sou o pai de dentro de casa, que vai cuidar dela e fazer tudo. Ser pai depois dos 40 tem essa vantagem. O ritmo de trabalho é menor, o homem está mais maduro, pode dedicar mais tempo à criação do filho ou da filha. Normalmente, eles também estão mais dispostos a se redimir dos erros e omissões do passado. A coluna já não é mais a mesma, mas o Bruno se esforça. Dá assim o jeito, sempre que tem que dar, né? Aí que tá, acho que esse rejuvenescimento que vem com a criança, ele acaba ajudando você também para não perder essa infantilidade na criança. A criança sempre acrescenta muito para a gente, né? Ele já tinha duas filhas adultas quando resolveu embarcar de novo nessa experiência com a Roberta. Ele tinha uma vasectomia de 17 anos e aí nós procuramos um médico, ele fez a reversão e deu certo. Simplesmente, no outro mês eu engravidei e a nossa filha nasceu no dia 24 de dezembro como um presente de Deus para nós mesmos, um presente de Natal, né? Em muito pouco tempo, a Maria Paula derreteu o coração do papai. E essas rapinhas do tacho já vêm predestinadas a serem mimadas e com uma dose de charme a mais. É mimado por avó, por avô, né? Mas nós somos pais diferentes, nós não podemos mimar demais. Mas aí que tá o valor da experiência, né? Mas aí que tá o valor da experiência, né?